RKA4JL Acesse a nossa plataforma, www.matematicari.com.br, e tenha a experiência completa de aprendizagem matemática. Agora, vem comigo! Então, nesta nossa aula aqui do nosso curso de matemática básica, vamos tratar das propriedades da radiciação. Vou apresentar 6 propriedades, explicar detalhadamente cada uma delas, e elas, é claro, vão facilitar na hora de você efetuar seus cálculos envolvendo radiciação ou potenciação com expoente fracionário, como é o caso da primeira propriedade aqui. Essa propriedade P₁ diz o quê? Que a raiz enésima, você percebe que tem esse n aqui, que significa enésima, pode ser qualquer índice ali, é claro que você sabe que aquele n, esse n aqui é um número natural, ele pertence aos números naturais, e o n precisa ser um número maior ou igual a 2, certo? Ou seja, raiz quadrada em diante, pode ser raiz quadrada, raiz cúbica, quarta, quinta, etc. Então, tem que ser o número 2 aqui ou maiores do que 2, todos eles números naturais, certo? Então, essa é a especificidade do n ali. Então, aqui nós temos a raiz enésima de a elevado a m, é um expoente m qualquer aqui também, tá? Esse m pode ser qualquer número inteiro, beleza? Isso é a mesma coisa quando eu tenho uma raiz enésima de um a elevado a um expoente m, isso é a mesma coisa que aquele expoente m ali, dividido pelo índice da raiz n, ou seja, essa raiz enésima eu consigo transformá-la numa potenciação com expoente fracionário. Então, você percebe que esse n aqui vira o denominador dessa fração, que o expoente vira uma fração, então o n é o denominador, e o m é o numerador da fração, beleza? Tem gente que costuma dizer assim, ah, beleza, o n está aqui no Sol, passa a ficar na sombra, ou seja, ele está fora da raiz e agora passa a ficar aqui por baixo do sinal de fração. E esse m aqui que está na sombra, ou seja, está dentro da raiz da radiciação, ele vai passar a ficar aqui no Sol, na parte de cima da fração aqui, do expoente fracionário, beleza? Então, relembrando, se a gente tiver uma raiz enésima de um a elevado a m, ou seja, esse a elevado a m aqui sendo o radicando dessa minha radiciação, então nós temos o seguinte, nós temos que esse expoente m do radicando fica no numerador da fração, tá? E o índice da raiz n vai virar o denominador da fração, muito tranquilo, muito fácil, muito simples, expliquei aqui detalhadamente, vamos agora para um exemplo, então, né? Como a gente aplicaria isso daí no exemplo? Digamos que eu tenha uma raiz quarta de 2 elevado a 8, por exemplo, né? Isso daqui eu poderia reescrever como sendo 2 elevado a 8 sobre 4, é ou não é? Você percebe aqui que esse índice da raiz 4 passou a ser o denominador da minha fração, beleza? E o expoente 8 aqui, do radicando, passou a ser o numerador da fração, ou seja, quem está no Sol vai para a sombra, quem está na sombra vem para o Sol, beleza? E aí nós podemos fazer o seguinte aqui, nós podemos dizer que isso daqui é igual a 2 elevado a quanto? Posso simplificar, né? 8 dividido por 4, uma fração é uma divisão, então 8 dividido por 4 dá 2. Então aquilo ali é a mesma coisa que 2 ao quadrado que vai dar igual a 4, olha aí. Então a gente consegue simplificar uma radiciação dessa forma aí, ajuda bastante na hora de simplificar, ou seja, transformando uma radiciação em uma potenciação com o expoente fracionário. E a gente pode fazer o caminho contrário também, a gente pode fazer da seguinte maneira, se eu tiver, digamos, 9 elevado a 1 sobre 2, se eu tiver uma potenciação com o expoente fracionário dessa forma aqui, eu posso reescrever isso daqui como sendo uma raiz quadrada, aí você sabe muito bem que aquele 2 ali, que é o índice da raiz, eu não preciso escrever aqui, quando não tem nenhum índice, é como se fosse a raiz quadrada, de quanto? De 9 elevado a 1, olha aí, e aquele 1 ali também não vai fazer diferença alguma, quando eu fizer 9 elevado a 1, vai continuar dando igual a 9. Então, ter um expoente aqui, meio, expoente 1 sobre 2, é a mesma coisa que ter uma raiz quadrada, certo? Então, se o denominador da minha fração aqui, no expoente, for o 2, eu tenho uma raiz quadrada, se o denominador for o 3, eu tenho uma raiz cúbica, se o denominador for o 4, eu tenho uma raiz quarta, e daí em diante, tranquilinho, né? E aí, você sabe muito bem que a raiz quadrada de 9 é igual a 3, conseguimos simplificar. Tranquilo? Vamos agora resolver aqueles exemplos ali, que estão aqui embaixo. Vamos lá. Aqui na letra A, nós temos o seguinte, a raiz quadrada de 16, porque eu sei que é raiz quadrada, não tem nenhum índice aqui. Então, isso quer dizer que o índice está escondido ali, é o 2, né? E o 16 é a mesma coisa que 16 elevado a 1, concorda comigo? Agora, perceba que eu posso pegar o 16 aqui, se eu quiser, e posso transformá-lo em uma potenciação, posso ou não posso? A base vai ser 2, porque se eu pegar o 16, vamos fazer aqui, 16 eu posso fatorar, o 16 é divisível por 2, que dá 8, que é por 2 de novo, que dá 4, que é por 2, que dá 2, que é por 2, que dá 1. Então, o 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4, 2 elevado à quarta potência, beleza? Então, eu posso reescrever aquela radiciação ali como sendo uma raiz quadrada de 2 elevado à quarta potência. E aí, você sabe muito bem, posso utilizar essa propriedade P₁ e fazer 2 elevado a quanto? É isso aí que você está pensando. Aqui, o índice da raiz é 2, então, eu vou ter 4 sobre 2. 4 dividido por 2. Muito fácil, muito simples. E isso é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. Olha aí, por quê? Porque 4 dividido por 2 dá 2 e 2 elevado ao quadrado dá igual a 4. Então, é uma maneira diferente de você calcular essa radiciação. Muita gente vai falar, professor, já sabia que a raiz quadrada de 16 é igual a 4, porque 4 vezes 4 dá 16. Beleza! Eu só estou mostrando uma outra forma de você resolver essa radiciação. Você pode utilizar a propriedade P₁, ou seja, transformar uma radiciação em uma potenciação com expoente fracionário. Foi isso que nós fizemos bem aqui, certo? E aí, simplificando, você vai chegar na mesma resposta. E essa é a graça da matemática, não importa a maneira como você resolva. Se você resolver corretamente, é claro, você vai chegar sempre na mesma resposta, vai acertar de qualquer jeito. Tranquilo? Então, a gente acabou de ver que a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Está claro? Utilizando a propriedade P₁ aqui. Tranquilo? Vamos fazer agora aqui a letra B. Na letra B, eu tenho uma raiz cúbica de 3 elevado a 12. Caraca, professor, complicado. Só que não. Vem comigo aqui, você vai perceber que é tranquilinho. Utilizando a propriedade P₁ aqui em cima, nós vamos chegar à conclusão que a raiz cúbica de 3 elevado a 12 é a mesma coisa que o 3. Então, vou repetir essa base aqui, que no caso é o radicando 3, certo? E vou fazer o quê? Isso aí que você está pensando, está maldando direitinho, tem que ser maldoso. Vamos colocar agora esse 3, que está no Sol, na sombra aqui, debaixo do traço de fração. E vamos colocar o 12, que está na sombra, ele está aqui protegido pela raiz, vamos colocá-lo no Sol. Então, é a mesma coisa que 3 elevado a 12 terços. Tranquilo? Então, uma outra maneira de você perceber isso daqui, através daquela propriedade, é fazer 3 elevado a 12, do jeito que está aqui dentro do radicando, e colocar esse índice da raiz, é claro, no denominador. Beleza? Então, vou ter 3 elevado a 12 terços. E isso é a mesma coisa que 3 elevado à quarta potência. Professor, por quê? Porque 12 dividido por 3 é igual a 4. Tranquilo? Então, dessa forma, fica muito mais simples efetuar uma simplificação. Basta eu fazer o quê? Você não precisa ficar transformando toda hora em expoente fracionário. Nesse caso aqui, eu faria como? Bom, eu percebo que eu tenho 3 elevado a 12 dentro do radical aqui. Então, o radical tem uma raiz cúbica de 3 elevado a 12, e eu percebo aqui que o 12 eu consigo simplificar com 3. É ou não é? Para simplificar o radical dessa forma, eu divido esse valor aqui por esse valor aqui. Ou seja, o valor do expoente do radicando eu divido pelo índice da raiz. Então, vou ter aqui 3 elevado a 4. Já pode fazer direto. Quando você compreende a propriedade P1, você já faz diretão aqui assim, né? Então, vou pegar o 12 e dividir por 3. Isso vai me gerar o expoente 4. E 3 elevado a 4, você sabe muito bem, é 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3. No final, vai dar 9 vezes 9, que dá 81. É ou não é? Então, o resultado daquela raiz cúbica de 3 elevado a 12 deu igual a 81 no final das contas. Tranquilo? Então, vamos colocar aqui o resultado final. Deu igual a 81. Resolvendo aqui agora a letra C, tá? Na letra C, nós temos o quê ali? Nós temos uma raiz quarta, né? O índice da raiz é 4, de 36. Professor, e agora o que eu faço? Bom, você pode tentar transformar esse 36 aqui em uma potenciação, né? Para ter um radicando com um determinado expoente, certo? E aí aplicar a propriedade P1. Como a gente vai fazer isso? Vamos fatorar o 36. Vamos lá, vou botar o 36 aqui e fatorá-lo. Dá para dividir por 2, né? 36 por 2 dá 18, por 2 de novo que dá 9, por 3 que dá 3, por 3 que dá 1. Então, eu chego à conclusão que 36 é a mesma coisa que 2², né? Vezes 3². Olha aí. Então, vamos reescrever aquela radiciação com esse resultado que nós encontramos. Então, aqui eu vou ter a raiz quarta de 2² vezes 3². Professor, e agora? Como é que eu vou simplificar isso daí? Perceba! Perceba que eu posso muito bem colocar esse expoente 2 aqui, utilizando uma propriedade da potenciação, que nós já vimos em vídeos anteriores aqui da nossa plataforma, né? Você pode acessar os vídeos anteriores aí de propriedade da potenciação, que se eu tiver uma multiplicação aqui, em que essas bases que estão sendo multiplicadas estiverem elevadas ao mesmo expoente, eu posso colocar esse expoente em evidência, é ou não é? Então, eu posso fazer ali como sendo 2 vezes 3, aqui entre parênteses, assim, 2 vezes 3 elevado ao quadrado, certo? Eu coloquei, eu desdistribuí, eu fiz o contrário da distribuição aqui, da distributiva do expoente. Se eu tiver uma multiplicação, eu posso fazer isso, muita calma nessa hora, tá? E aí, 2 vezes 3, você sabe que é igual a 6, né? Então, isso daqui é a mesma coisa que 6², né? 36 é a mesma coisa que 6², você já deve saber. E agora, professor, agora eu posso transformar isso daqui num expoente fracionário, certo? Eu vou pegar esse 4 aqui e transformá-lo num denominador da fração ali no expoente, né? Então, vai ficar, deixa eu apagar aqui para ter mais espaço, né? Isso vai ficar 6², certo? Que era o que estava dentro do radicando, sobre 4. E esse 4 aqui, esse 4, é o mesmo 4 do índice da raiz, tá claro? Então, 6²⁴. E isso aqui eu ainda posso simplificar, é ou não é? 2 quartos eu consigo simplificar por 2, eu divido por 2 em cima e embaixo. Então, aqui vai me dar 6½, beleza? Professor, eu posso terminar a resposta assim? Se o seu exercício não estiver falando nada, né? Você pode colocar a resposta 6½ sem problema algum. Se ele quiser na forma de expoente fracionário, tá aqui, né? 6½. Se ele quiser na forma de radiciação, você sabe muito bem que 6½ é a mesma coisa que a raiz quadrada de 6, beleza? Então, eu poderia encarar aquele problema ali também da seguinte forma, olha só. Uma outra maneira de resolvê-lo seria o seguinte. Seria fazer raiz quarta de 6² e aí simplificar os expoentes. Olha aqui, o 2 eu consigo simplificar com 4, divido por 2, né? Então, isso é a mesma coisa que a raiz quadrada, né? Já que 4 dividido por 2 vai dar 2, divido por 2 aqui e aqui, certo? De 6, né? Porque 2 dividido por 2 vai dar 1, então vai dar a raiz quadrada de 6 no final das contas. Deu a mesma coisa, tem que dar, não importa a maneira que você faça, beleza? Mas aqui, a gente está treinando ali aquela propriedade P₁. Então, a resposta final aqui, tá? Seria raiz quadrada de 6. Tranquilinho, né? Vamos treinar bastante. Agora, a qualquer momento, na letra D, na letra E, na letra F, G e H, você pode pausar o vídeo e tentar resolver. Você não precisa ficar esperando eu resolver, não. Tenta fazer aí que agora eu vou dar a solução. Vamos lá, ó. Vou fazer aqui a letra D. 9½, já até fizemos ali anteriormente, né? Isso é a mesma coisa que a raiz quadrada de 9, né? Fazendo o contrário, né? O inverso daqui, eu fui daqui para cá nessa propriedade P₁. Agora, eu estou indo daqui para cá, né? Transformando de um expoente fracionário em radiciação. Ou seja, 9½ é a mesma coisa que a raiz quadrada de 9, que é igual a 3, tá claro? Professor, tem outro jeito de fazer? Claro que tem! Vamos fazer de uma outra maneira aqui, com uma outra abordagem. 9 elevado a 1 sobre 2, isso é a mesma coisa que 3² elevado a 1 sobre 2. Professor, não entendi nada! Calma, amiguinho! Muito fácil, muito simples de entender. 9 não é a mesma coisa que 3²? Eu só transformei esse 9 aqui, ó, no 3². E aí, eu coloquei entre parênteses, porque tem que estar entre parênteses, porque é o 9 que está elevado a meio. Então, esse 3² aqui, ó, tem que estar entre parênteses para depois eu poder multiplicar esses expoentes aqui, tá claro? Esse 3² faz o papel do 9, beleza? Agora, fazendo isso, então, multiplicando os expoentes, eu tenho uma potência de potência. Você aprendeu nas propriedades da potenciação, que eu tenho que multiplicar os expoentes quando eu tenho esse formato aqui, né? Então, eu vou ter 3 elevado a 2 sobre 2, beleza? Multiplicação de fração, né? 2 vezes 1 sobre 2, isso é a mesma coisa que 2 dividido por 2, tá claro? Porque é a mesma coisa que 2 vezes meio, 2 metades, 2 metades dá 1 inteiro, concorda comigo? Então, 2 dividido por 2, eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Professor, não tem denominador nenhum ali. Ora, amiguinho, aqui é como se fosse 1 no denominador, é ou não é? Então, multiplica em cima com em cima, dá 2. Embaixo com embaixo, 1 vezes 2, dá 2 também, e aí dá aquele 1 ali, beleza? Porque 2 dividido por 2 é igual a 1, tá claro para você? E aí, é o seguinte, 2 dividido por 2 dá igual a 1, isso é a mesma coisa que 3. No final das contas, você viu que dá o mesmo valor, né? Então, 9 elevado a meio, vamos colocar ali, né? É a mesma coisa que a raiz de 9, como a gente fez no começo, que dá igual a 3. Então, fiz de 2 jeitos diferentes aí para você analisar e ver qual é a maneira mais fácil de você resolver esse problema. Tranquilo? Então, novamente, eu falo aqui, não importa como você resolva, se você resolver corretamente, não importa se você vai utilizar a propriedade da radiciação que nós explicamos aqui, ou se você vai usar as propriedades da potenciação, não importa, se você fizer direitinho, você vai acertar. Professor, e agora a letra E? Aqui eu tenho um expoente negativo. Isso aí, vamos treinar o expoente negativo também, tá? Dá no mesmo no final das contas, olha só. Aqui eu tenho o seguinte, para transformar esse expoente negativo aqui, porque eu tenho 5 terços elevado a menos 3 sobre 2. Então, você percebe que os 5 terços, a base aqui, que é uma fração, ela está entre parênteses. Então, tanto o 5 quanto o 3 estão sendo influenciados por aquele expoente ali. Há muita calma nessa hora, muito cuidado para não confundir quando não tiver parênteses, aí muda, beleza? Se tiver parênteses aqui, então, o menos 3 sobre 2 está influenciando a ambos os números, ao numerador e ao denominador, tá claro? E para transformar esse número negativo aqui, que é o expoente, num número positivo, basta fazer o quê? Você se lembra da propriedade da potenciação? Isso aí, está lembrando direitinho, eu tenho que inverter, tem que calcular o recíproco dessa fração. Ou seja, fazer 3 quintos, é só inverter, pura e simplesmente. Então, fazendo a inversão aqui, você pode verificar novamente nos vídeos de propriedade da potenciação, quando a gente inverte a base, a gente muda o sinal do expoente, que era negativo, fica positivo. Então, aqui vai ficar 3 sobre 2, isso aí. E agora, professor? Bom, agora eu tenho um milhão de jeitos diferentes de resolver isso daqui. Eu posso, por exemplo, eu posso pegar esse expoente aqui e distribuir para o 3 e para o 5, aí ficaria como? Deixa eu vir aqui para baixo um pouquinho, para poder facilitar, para poder ter mais espaço. Se eu fizer dessa maneira aqui, vou botar aqui, maneira 1, certo? Então, teria 3 elevado a 3 sobre 2 dividido por 5 elevado a 3 sobre 2, teria isso daí, concorda comigo? E agora, eu poderia usar a propriedade P1, está aqui. Propriedade P1 me diz o seguinte, expoente fracionário, eu consigo transformar em uma radiciação, certo? Em que o numerador, o numerador desse expoente aqui vai ser o expoente da base, do radicando, né? E o denominador vai ser o índice da raiz. Então, aqui eu teria o quê? Eu teria a raiz quadrada de 3 elevado ao cubo, concorda comigo? Dividido por raiz quadrada de 5 elevado ao cubo. Professor, e agora? Agora eu posso tentar simplificar aquilo ali da seguinte maneira, olha só. Raiz quadrada de 3 ao cubo é a mesma coisa que a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 3. Estou utilizando a propriedade da potenciação aqui. Multiplicação de potências de mesma base. Eu conservo a base e somo os expoentes. 2 mais 1, aqui tem 1, né? Só que eu não preciso escrever. 2 mais 1 dá igual a 3. Então, isso é a mesma coisa, não mudei nada, tá? Isso aqui embaixo é a raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 5 pelo mesmo motivo. E agora eu posso simplificar o quadrado com a raiz, o quadrado com a raiz. E aí eu vou ter o quê? O que eu simplifiquei foi esse 3. Então, esse 3 pula fora da raiz. Esse 5 também vai pular fora da raiz. Aquele outro 3 ali e aquele outro 5 vão permanecer lá dentro, porque eu não simplifiquei, concorda comigo? Simplifiquei. Então, vamos lá. Vou colocar aquele primeiro 3 fora da raiz. E aí eu vou ter raiz quadrada de 3 sobre 5 raiz quadrada de 5, tá claro? Agora, perceba. Perceba que eu ainda posso fazer aqui uma maneira mais bonita de verificar esse resultado, que seria 3 quintos, certo? Vezes 1 raiz quadrada só de 3 sobre 5, tá claro? Essa é uma propriedade que a gente vai ver daqui a pouquinho, você vai perceber como é que isso daqui funciona, beleza? Agora, uma outra maneira. Professor, tem outro jeito de fazer aquilo ali? Tem outro jeito também. Vamos colocar mais aqui embaixo, ó. Vamos fazer de um jeito 2 aqui. Fazer de um jeito 2, que vai ficar da seguinte maneira, olha só. O que a gente tem ali, ó, é 3 quintos elevado a 3 sobre 2. Então, eu já posso colocar direto na raiz, né? Então, eu posso fazer aqui, ó, raiz quadrada de 3 quintos elevados ao cubo, beleza? Aquele 2 ali, ó, virou o índice da raiz, porque eu não preciso escrever, né? Porque é o 2. E aquele 3 ali em cima virou o expoente aqui do radicando, tá claro? Então, agora eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso fazer a raiz quadrada de quê? 3 quintos elevado ao cubo é a mesma coisa aqui, ó, que 3 quintos ao quadrado vezes 3 quintos, tá claro? Temos que tomar todo cuidado aqui para colocar tudo dentro da raiz, né? A raiz aqui vai englobar todo mundo e isso aqui vai ser igual a quanto? Ó, isso que eu acabei de fazer foi exatamente o que eu fiz no exemplo anterior, é ou não é? Agora, eu posso simplificar esse quadrado com a raiz e aí esses 3 quintos vão pular fora da raiz. e o que vai me sobrar vai ser o 3 quintos lá dentro, certo? Então, eu teria 3 quintos raiz quadrada de 3 sobre 5. Está aí da forma simplificada e deu exatamente o mesmo resultado. Tem que dar o mesmo resultado senão a gente teria calculado alguma coisa errada, né? Beleza, deixa eu pegar aqui agora para a gente poder continuar efetuando nossos exemplos. Então, aqui em cima, nessa letra E que nós acabamos de fazer, a resposta final foi quanto? Isso aí, 3 quintos raiz quadrada de 3 quintos. Tranquilo? Vamos fazer agora a letra F. Eu tenho 2 elevado a 3 sobre 2. O expoente aqui já está positivo, não preciso fazer muita coisa, basta transformar isso daqui em uma radiciação, né? Então, aqui eu teria a raiz quadrada, né? Porque o meu denominador, que é o índice da raiz, está aqui, é o 2. Então, eu teria a raiz quadrada de 2 elevado ao cubo. É isso aí. E agora, você já sabe o que fazer, né? É só fazer esse 2 ao cubo como sendo 2 ao quadrado vezes 2, né? Posso fazer muito bem aqui assim, né? 2 ao quadrado vezes 2. E aí, simplificar a raiz quadrada com esse 2 ao quadrado aqui. Então, esse primeiro 2, que está elevado ao quadrado, que eu simplifiquei, ele vai pular fora da raiz. Eu simplifiquei ele, né? E o outro 2, como não foi simplificado, vai continuar lá dentro. Então, isso vai dar 2 raiz de 2, certo? Tranquilinho, né? Agora, ali é a letra G. A letra G, chegando aqui para o lado, vai ficar da seguinte maneira. Eu tenho uma raiz quadrada de 1.296. Professor, e agora, o que eu faço? Bom, eu expliquei em um vídeo anterior meu aqui, tá? Que tem um macete para você resolver isso daqui. Eu vou até linkar esse vídeo para você poder observar esse macete. mais a gente pode efetuar aqui a fatoração do número 1.296. Então, eu vou botar aqui 1.296 e vamos fatorar. 1.296 é par? Dá para dividir por 2. Então, vamos lá. Vou fazer de outra cor aqui. Dá para dividir por 2. A metade de 1.296 vai dar 648, que eu ainda consigo dividir por 2. Isso vai dar 324, a metade de 648. A metade agora de 324 vai ser 162. Divido por 2 de novo. A metade de 162 vai dar 81. Divido agora aqui, por 2 não dá mais, né? Então, vou por 3. 81 dividido por 3 vai dar 27. Que eu ainda consigo dividir por 3, que dá 9. Por 3, que dá 3. E por 3, que dá 1. Professor, complicado isso daí. Claro que não. Como ali eu tenho raiz quadrada, eu vou separar aqui de 2 em 2, né? Aqui eu tenho 2². Aqui eu tenho 2². Aqui eu tenho 3². E aqui eu tenho 3² também. Beleza? Então, eu vou ter... Vamos reescrever aquilo ali, né? Eu vou ter a raiz quadrada de 2² vezes 2² vezes 3² vezes 3². Desse jeito aqui, né? Vamos agora deletar isso daqui. Então, o que eu vou fazer aqui é que isso é igual à raiz quadrada. Agora eu vou colocar ali tudo em evidência, né? Vai ficar 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. tudo elevado ao quadrado aqui, né? Então, a raiz quadrada disso aqui. E agora eu posso transformar isso no expoente fracionário. Concorda comigo? Ou seja, o que eu vou ter aqui dentro primeiro vai ser 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 3 dá 9. 4 vezes 9 dá 36. Então, eu vou ter uma raiz quadrada de 36². E aí, isso é a mesma coisa que 36 elevado a 2 sobre 2, certo? Transformei isso daqui, essa raiz, num expoente fracionário. Então, 2 sobre 2. Esse 2 aqui é esse 2 aqui. E esse índice da raiz 2, que eu não preciso escrever, está bem aqui embaixo. Agora, perceba que eu posso simplificar. 2 dividido por 2 dá 1. Então, eu vou ter 36. Raiz quadrada de 1.296 é igual a 36, ou seja, 36 vezes 36 dá 1.296, está claro? Belezinha, né? Agora, para finalizar essa nossa aula, nós vamos ter aqui a raiz quadrada de 180. Professor, ainda preciso fatorar? Vamos tentar não fatorar. Vamos tentar... Como 180 termina em zero aqui, vamos tentar fazer de outro jeito, olha só. O 180, eu posso escrever aqui como sendo 18 vezes 10. Posso ou não posso? Só que aí, vou continuar aqui embaixo. O 18 vezes 10, eu sei que 18 é a mesma coisa que 2 vezes 9. E o 9 é 3 vezes 3. Então, posso colocar aqui como sendo 2 vezes 3 vezes 3. Aquilo é o 18. Vezes o 10, que é a mesma coisa que 2 vezes 5, certo? Então, agora, isso daqui é a mesma coisa que o quê? Já faturei, né? Está fatorado 180. Faturei de uma outra maneira aqui, expandindo essa multiplicação. Então, aqui seria... Como eu tenho raiz quadrada, eu vou separar de quadrada em quadrado. Aqui eu tenho 3 ao quadrado aqui embaixo. Vou botar de outra cor. 3 ao quadrado. Vamos lá. Raiz quadrada de 3 ao quadrado, certo? Aqui, eu tenho esse 2 aqui e esse 2 aqui, que vai formar também 2 ao quadrado. E eu vou ter esse 5 aqui, forever alone, dentro da raiz quadrada ali, né? Agora, o que eu posso fazer é simplificar. Você sabe muito bem que eu posso simplificar raiz quadrada com expoente 2. Raiz quadrada aqui com expoente 2 também, simplifiquei. E o 5 vai ficar lá dentro. Esse 3 aqui que simplificou, cai fora. O 2 que simplificou, cai fora. O 5 fica lá dentro. Então, o que eu vou ter como resultado ali vai ser 3 vezes 2, né? Porque esse 3 e esse 2 caíram fora, eles estão se multiplicando. Raiz de 5. 3 vezes 2 dá 6. Então, 6 raiz de 5. Essa é a resposta da letra H, beleza? Então, dessa forma, eu expliquei para você detalhadamente. A primeira propriedade da radiciação são 6. Então, nos próximos vídeos, eu vou explicar as outras detalhadamente como eu expliquei essa daqui, a propriedade 1. E aí, gostou do vídeo? Deixe aquele seu like, inscreva-se aqui no Matemática Rio e conheça a nossa plataforma, www.matematicario.com.br. Lá, você vai ter lista de exercícios, plano de estudo, o seu aprendizado, a sua experiência com a matemática vai ser mais legal, mais integral e mais completa, beleza? Então, conheça a plataforma e vamos juntos. Você não está sozinho, eu estou contigo. Até o próximo vídeo!